Trigo, ele vai ter exemplos, experiências das caminhadas dele por aí afora, um missionário voluntário que tem trabalhado em prol e já veio aqui na nossa programação em outra ocasião. Ele vai se apresentar depois dizendo realmente as atividades dele em clandestica, mas não querendo dizer aqueles amigos de longe, mas querendo dizer aqueles amigos de perto, qualquer parte do mundo. Essa semana nós tivemos atividade com a primeira vez, batidão, gostou da quinta-feira, com o compromisso da oração pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pelas nossas crianças, pelas nossas atividades, quando nós tivemos a oportunidade de ter conosco o pastor Nil Belize, que fez o período de oração das 7 horas da manhã, e o pastor Natana El, que fez o período das 8 horas, o pastor Alberto Feitosa, às 11 horas, o pastor Josias Azevedo, às 10 horas, e nós estamos pedindo oração por esses amados irmãos e pastores, representantes escolhidos de Deus. Nós servemos às 13 horas com o pastor Marcos Reis, às 14 horas com o pastor Cláudio Reis, às 15 horas com o pastor Elias Lopes, que precisa e depende muito das orações por ele pela família. Nós pedimos a você, amigo, lembre desse nome, pastor Elias Lopes, pastor auxiliado da primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. O pastor que vem sofrendo algumas coisas, ele tem pedido as orientações de Deus, ele tem pedido ajuda e reforço pelos bombardeios que vem acontecendo em questão de aproximação de outras ideias e, por isso, ele pede as orações de todos os amados que estão ouvindo o pastor. Elias Lopes, auxiliado da primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Nós estamos pedindo pelo pastor André Luiz, que já está com um convite para estar aqui conosco. André Luiz de Nascimento já tem feito conosco o trabalho evangelístico na Praça Rui Barbosa, no centro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Brasil e, muito especialmente, pelo pastor Edgar Barreto Antunes, pastor da primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Um pastor que lidera, acompanha mais de duas mil ovelhas. Um pastor que tem atividade na Comissão Batista brasileira. Um pastor que tem compromissos internacionais, em família também, no Evangelho. Um pastor que tem espalhado o nome dele através das emissoras por várias partes do mundo. E o pastor Edgar Barreto Antunes pede as orações em que nós continuamos orando em prol. Mas queria falar também daqueles internautas, igual eu recebi aqui, uma comunicação, também oração, de um internauta, pastora, lá de Rondônia. Quero agradecer a ela pelo carinho que tem dentro conosco. E o nome dela é Rosemary, pastora Rosemary, esposa dela, também pastor, e mandou para nós o alimento diário para nós. Bem-aventurado, que espera Daniel, capítulo 12, versículo 12. E ela dá a explanação dela de Abraão, que foi provado por longo tempo, mas foi abundantemente recompensado. O Senhor provou, através de uma demora em cumprir a promessa de Satanás, e o provou pela tentação. Sara provou por sua impertinência. Os homens o provaram pelo ciúme, desconfiança e oposição. E ele, porém, se portou tudo.